Se você é uma empresa distribuidora de energia elétrica e deseja implantar em seu sistema a NF3Z e não sabe por onde começar, esse vídeo é pra ti. NF3Z, Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica de modelo 66, que veio para substituir a de modelo 6, e entra como obrigatoriedade para distribuidoras de energia elétrica. Nós temos na solução a PI pronta para te atender, e as emissões de NF3Z já são obrigatórias em alguns estados. Por isso, tenha ao seu lado uma integradora com a emissão mais rápida, maior estabilidade, mais segurança e uma equipe pronta para te atender. Ficou interessado em nos conhecer? Vamos conversar hoje mesmo.